Música Essa biotipo é diferente das que vocês estão acostumadas. Tem, além dos suplementos, Samuel, camisetas, material esportivo. Esportivo, para lutas, tem. Pô, mas eu não imaginava que era tão grande assim. Você fez uma reforma. É, a gente fez uma reforma aqui. Você vê o tamanho da loja, né, Ju? E você vê pela reforma e pela variedade de produtos que a gente tem, o quanto que as pessoas estão consumindo suplementos nutricionais. Antigamente era muito voltado para fisiculturistas, né? Você via aqueles caras marombeiros que a gente falava. Às vezes rola até um preconceito, né? Rola bastante ainda. Ah, você está tomando isso? É, não é bomba, né, anabolizante, né? Mas não, né? Existem suplementos e hoje em dia existem para todas as pessoas, né? Para você, Ju, que trabalha, você quer ter um dia agitado, com aquela correria do dia a dia, enfim. Para as pessoas que fazem atividade física, para profissionais, atletas profissionais, né? Ou aquele cara casual, que quer ir na academia, quer ter um rendimento na academia e também quer ter um rendimento no trabalho, né? Então hoje você vê uma variedade imensa de produtos. Para quem quer ganhar, para quem quer manter, para quem quer perder, para quem quer ter disposição. Definir. Definir, para quem quer ter uma noite com melhor qualidade, né? Hoje tem produtos que ajudam você a dormir melhor, também tem isso, também, né? E aí toda essa parte, né, de vestuário esportivo. É, tem toda uma parte de vestuário esportivo e tem uma coisa muito legal também, Ju, que é a parte de degustação. Ah, o cliente degusta o que ele quiser levar, por exemplo, quer experimentar o sabor de baunilha. Exatamente, você já tomou alguns suplementos, né? Tem alguns que você fala, nossa, que horrível, por que eu fui comprar isso? Aqui não, aqui você tem uma parte de degustação também. Qualquer pessoa muda seu corpo, se tiver força de vontade, determinação, aqui, lógico, é um complemento. Tem que ver o que o cara faz lá fora também. Mas vai estar mostrando do Parloca, que é o que trabalha comigo aqui, o Parloca. Que é ótimo. Você vai ver a transformação, que não é magia, não é feitiçaria, não, tá? Realmente, em seis meses, ele mudou o corpo dele. Vocês vão estar vendo aí que é possível. Venha pra cá, a gente tem nutricionista à disposição, não tem curso nenhum pra você. É, você tem todas as armas, né? Com certeza. Pra ficarmos com o corpo perfeito e tão sonhado. E dá pra ficar, vocês estão vendo aí. Dá pra ficar. Obrigada, Samuel. Obrigado a você, Ju. Tchau. 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 Tchau.